Olá gente boa, tudo bom? Hoje no quadro visitas do Padre Paulo, você vai conhecer comigo aqui no Centro de Arte e Cultura J. Inácio, localizado na Orla de Atalaia, a exposição do artista plástico Ronaldo Lima. Ele utiliza ferro reciclado para representar aspectos, sofrimentos da vida humana. E a gente vai conhecer agora, nesse momento, a exposição 365 dias. E agora aqui do meu lado, o responsável por todas essas esculturas, essas obras de arte feitas em ferro reciclado, o Ronaldo Lima, artista plástico baiano, que vai conversar conosco agora no quadro visitas do Padre Paulo, hoje aqui na Orla de Atalaia. Ronaldo, boa tarde. O que é a exposição 365 dias? A exposição 365 dias é uma composição de obras que narram a necessidade do ser humano durante 365 dias. Como surgiu essa exposição? Essa exposição surgiu há alguns anos atrás, que eu comecei a confeccionar as obras, cada obra, a respeito do tema. Essas obras, elas falam o seguinte, geralmente as pessoas se mobilizam nos tempos festivos, principalmente o Natal, a época do Natal. Então, toda a sociedade se mobiliza para sanar as necessidades das pessoas que estão debaixo das pontes, pessoas necessárias na favela. Enfim, passou esse período, essas pessoas são esquecidas. E existe uma real necessidade de 365 dias de cada ser humano. Você quer falar da sensibilidade, que muitas vezes as pessoas esquecem, depois no resto do ano, passa o Natal, as pessoas estão mais sensíveis e depois esquecem. E você nas esculturas quer representar esse grito do ser humano que sofre. Isso, positivamente. Então você já falou tudo, já abordou tudo. É a necessidade do homem durante 365 dias. Diz uma coisa, Ronaldo, você utiliza que tipo de... é ferro, é aço? O que é que você utiliza para fazer essas esculturas? Todo esse material é ferro. Aí são sobras de serralheria, de usinas, peças de automóveis, de bicicleta. É uma gama de material que a gente encontra nesse material e faz o reciclamento desse material, separação e confecção das obras. Algumas dessas esculturas que a gente está vendo aqui, gostaria que você escolhesse algumas para explicar para os nossos telespectadores o que é que representa essa escultura. Por exemplo, essa aqui que está à nossa frente. Essa escultura é uma mulher dando luz a um filho e de antemão essa criança já nasce, já vendo as necessidades que nós temos no dia a dia. Então já é um choque, diante do nascimento, diante da vida, já é um choque daquilo que essa criança vai enfrentar no dia a dia. Então essa escultura, ela representa não só a dor, como também a necessidade que essa criança vai enfrentar ao longo de toda a sua vida. Nós temos aquela outra ali que a gente pode vir mais para cá com a nossa câmera e a gente se poder falar um pouquinho dessa outra aqui que está com essa mão, cabeça baixa, uma mão baixa, a outra erguida. Representa o que essa aqui? Essa escultura, ela representa não só a questão da mulher, né? Vemos a mulher dando luz e vemos aqui o sofrimento de uma pessoa, né? Que realmente tem suas necessidades. E essa mão erguida é o clamor que ela está passando nesse momento. Então aí ela grita por Deus, né? Aí a gente tem a simbologia da cruz, representando a Cristo. Então essa mulher, ela grita por Deus para suprir as suas necessidades. Faz entender também que ela, agora, o único clamor dela se volta para o transcendente, para Deus, né? Com certeza. Exatamente. É de onde vem todas as nossas forças, né? Verdade. E aqui nós temos o outro que tem uma ligação uma com a outra peça, né? Explica um pouquinho para a gente. Essa com aquela ali, ó. Essa imagem é uma imagem de um grande fotógrafo. Vocês me perdoem, eu não sei o nome dele agora, tá? Eu peguei essa fotografia e como eu estava desenvolvendo toda a exposição e achei por bem colocar, desenvolver essas esculturas através da imagem que eu peguei dele. Então essa escultura, ela narra bem isso nos países que mais passam necessidade. A Etiópia, a África e muitos outros. E aqui também nos lugares do Brasil. Aqui é uma criança, uma criança prestes em sofrimento, agonizando por fome e sede. Enquanto a maioria do mundo desperdiça cerca de 40% da água potável e mais de 40% dos alimentos. A panela está vazia ali com um copinho, né? Exatamente. Representando a fome e a sede. E o abutra aqui, esse animal aqui, robusto, né? Você vê aí, robusto. Na preparação de ataque ali, né? Exatamente. Esperando a criança desfalecer para que ele possa se apossar. Quer dizer, vida e morte. Um querendo sobreviver à circunstância e o outro vivendo da desgraça da alheia. E aqui, visitando a exposição 365 dias do artista plástico Ronaldo Rimos, os turistas estão conhecendo de perto, né? Todo esse trabalho que representa aspectos da vida humana, sobretudo a questão do sofrimento. Estou aqui com a turista que a gente vai falar com a gente do Igreja e você no quadro visitas de Padre Paulo. Boa tarde. Boa tarde. Qual é o seu nome? Sandy. Sandy, você veio de onde? Eu vim de Salvador. Vim de Salvador, é baiana, está conhecendo, visitando aqui Aracaju. E claro, apreciando essa belíssima exposição do artista plástico Ronaldo Lima. O que você está achando, hein, Sandy? Eu achei bem bacana. É uma obra bastante expressiva. Eu acho que combina muito com a história do povo sertanejo. Eu achei que o conceito das obras é muito bacana. Todas as obras lá fora têm... São bem expressivas, bem fortes, né? Bem fortes. Me lembrou muito a obra de Belborba, lá de Salvador, que trabalha muito com a questão do aço. Mas eu achei essa exposição, a instalação trazia 65 dias, muito profunda, porque ele tenta retratar um pouco da condição humana, do sofrimento do homem enquanto indivíduo, do sofrimento do homem do sertão, da seca, da fome, da pobreza. A gente se encontra na exposição porque o ser humano não tem como a gente se comparar diante das diversas situações, sobretudo nesse Brasil sofredor que a gente passa também em momentos assim, né? Com certeza. E ele tenta trabalhar um pouco essa ideia do outro, né? Que ele fala no resumo da obra, muito dessa questão de que o sofrimento muitas vezes está ao nosso lado, mas a gente não enxerga no conforto do nosso carro, no conforto do nosso lar. E a fome está ali do lado, na sinaleira, a seca está ali do lado. E muitas vezes a gente tem um distanciamento, o próprio distanciamento social, que a gente não se enxerga no sofrimento do outro. Agora, Sandy, só um detalhe aqui, são várias as esculturas que a gente vê aqui, feitas em ferro reciclado, com restos de ferro, me parece, de oficina, né? E o que é que... tem uma escultura aqui que lhe chamou mais a atenção, lhe impressionou mais no meio dessas que a gente está vendo aqui? Olha, eu, pelo próprio conceito da obra, eu gostei muito daquela escultura que trabalha a questão da mãe com o seu filho, e passa um pouco da questão da desnutrição. Eu acredito que a intenção do autor foi tentar passar um pouco da questão da fome, que ainda é, inacreditavelmente, ainda é um problema que assola o país, né? A fome, ela passa o sofrimento da mãe com o seu filho desnutrido, que ainda é uma triste realidade do sertão brasileiro. Eu achei muito sensível. O que é que chama a atenção de vocês, como visitantes, turistas, e, sobretudo, para nós, como seres humanos? Chama a atenção, inicialmente, a expressão das mazelas humanas, né? O sofrimento do homem, principalmente pelo fato de ter sido feito com material reciclado. Acho que isso enfatizou ainda mais a ideia de sofrimento. Ainda falava mazelas, né? Porque, de fato, são as misérias mesmas que estão representadas aí. E você? É verdade. Apesar de não ter, assim, uma expressão facial nítida, né? Que não existe rosto, a gente percebe pela disposição das peças, né? Pelo formato, de fato, sofrimento existente. E ela é extremamente significativa no sentido de expor sofrimento. E nos sensibiliza ao sofrimento do próximo, né? Também, de pensar no próximo, de ter, né? Uma compaixão a essas pessoas, não somente como a intenção da exposição, não somente no Natal, em épocas especiais, mas ao longo do ano, ao longo da vida. E aqui no Centro de Arte e Cultura, Jota Inácio, o que não falta é arte e artista. Aqui do meu lado, o artista plástico Daniel, amigo do artista plástico Ronaldo Lima. E ele vai falar um pouquinho com a gente, pra gente saber, né, dele, qual a importância, hein, Ronaldo? Daniel, dizendo, se exposição, seu amigo Ronaldo Lima aqui, representando, sobretudo, o sofrimento, né, do ser humano. Boa tarde. Boa tarde. É, o trabalho do Ronaldo, feito todo em ferro, todo em metal, vem divulgando o estado nosso aqui, com o material de primeira linha. Ou seja, todo o trabalho dele chama atenção, tá? É feito pra divulgar o que é o ser humano. Então, ao mesmo tempo, a gente aproveita o carrinho junto e vem com o trabalho da gente também, fazendo o mesmo tipo de expressões, né? Divulgando toda a arte sergipana. Bom, tá aqui os seus quadros, né, coloridos, você usa bastante as cores fortes, né? É, esses quadros que estão aqui são todos pintados pela minha esposa, o nome dela é Vilgarte. Então, ela coloca toda a expressão dela, tudo que ela sente com relação ao negro, com relação à vida, e nas cores que ela gosta de transmitir, os tons, né, é isso que tá aparecendo aqui. Guga Viana, é um prazer nosso programa estar aqui, Igreja de Você e o senhor diretor deste espaço belíssimo, né, com tanta coisa bonita, né, tanta arte pra gente apreciar, não só os aracajuanos, sergipanos, mas também os turistas que chegam aqui. Boa tarde. Boa tarde. Então, é o seguinte, o centro é aberto à nossa comunidade, né, não só os visitantes que estão chegando ao nosso estado. Então, é o Centro de Cultura, Arte e Jotinássia, um centro de mostragem do nosso artesanato, da nossa arte plástica e levantando a cultura do nosso estado. E hoje, falando dessa exposição, 365 dias, do artista plástico baiano, né, Ronaldo Lima, na sua impressão, a gente já conversou com vários turistas aqui, também com o próprio Ronaldo, o que é que representa aqui para o Centro de Arte e Cultura essa exposição que tem demorado, né, o povo tá gostando, e qual a impressão do Guga Viana da exposição 365 dias? O ponto é o seguinte, eu conheço o Ronaldo já há muito tempo, né, nasceu na Bahia, mas ele tá radicado no nosso estado, sabe, mais sergipano do que eu creio do que baiano. E isso, não vamos falar de regionalismo, mas o trabalho dele é primoroso, e tá aqui presente na casa, sabe, eu creio que foi uma das coisas mais fotografadas nesse verão. Os turistas desembarcando na casa, impressionados com a qualidade da criação. E essa exposição vai retratar o momento que o mundo passa, né, da fome, da miséria, do descaso, do desrespeito ao próximo. E ela retrata muito bem um trabalho feito em ferro, em patchwork, de ferro reciclado, que é o, no momento, com tanto lixo, com tanto dejeto, você reciclar e transformar em arte de qualidade, uma passagem, uma mensagem com profundidade, é de real importância. Ronaldo, eu gostaria de agradecer a você, falar aqui hoje no quadro Visitas do Padre Paulo, na TV Canção Nova de Aracaju, e lhe parabenizar pelo seu trabalho, e pela forma como você utiliza ferro velho, né, e você junta tudo, ferro reciclado, e consegue apresentar, demonstrar para todos nós, de uma forma tão real, o sofrimento, a expressão humana nesta exposição 365 dias. Eu que agradeço a oportunidade a vocês, agradeço também o diretor do centro, que foi ele que, evidentemente, trabalhou com afinco para trazer essa exposição para cá, né, o Guga Viana, e agradeço a todos vocês que já estiveram aqui, que ainda que possam vir aqui para contemplar o trabalho realizado aqui, né, eu que agradeço, muito obrigado. Maravilha, o convite fica para você, vem aqui na Orla de Atalaia, na exposição 365 dias do Ronaldo Lima, venha conhecer, aproveite, né, para dar uma passeada pela Orla, e vim conhecer essa exposição aqui no Centro de Arte e Cultura J. Inácio. Eu fico por aqui, no quadro Visitas do Padre Paulo, quarta-feira que vem tem mais uma visita, e você vai conferindo sempre com a gente. Até lá!